Olá pessoas, tudo bom aqui com vocês? Hoje aqui pra gente falar do episódio 34 de Boruto Se você ainda não assistiu, assiste lá, depois você vê o vídeo E se você já assistiu, vamos comentar desse episódio que tiveram algumas partes interessantes E outras partes que eu simplesmente descartei de comentar aqui Porque eu não achei que foram tão relevantes Primeira coisa de tudo, a formatura tá chegando, né? O pessoal finalmente tá chegando na formatura da academia E aí foi engraçado ver que tá todo mundo levando a sério, né? A gente tem que treinar mais, a gente tem que se fortalecer mais Tem que ficar mais poderoso e o Boruto tá lá de boas E aí galera, por que vocês começaram a levar pra conhecer agora? Ó gente, vamos sair, vamos curtir Até a parte que ele tá num restaurante lá, que ele fica na hamburgueria Trovão, tornado, não lembro o nome agora Ele fica muito triste quando ele chama o Ino Chikachô, né? É o trio lá, a Chouchou, o Ino Jin e o Shikada Eles tão conversando, ele vê que o pessoal tá super empolgado com o treinamento E o Boruto fica com aquela cara de tristão, tipo... É... parece que a Sarada tinha razão, né? É só eu que achava que a amizade era pra sempre E eu ri demais, porque tipo, nessa parte ele tá lá todo De repente, o Mitsuki brota do além Ele, olá Boruto, como você está? Cara, o Mitsuki aparece nos... sei lá, velho Ele tem um jeidão meio que, sei lá, tipo, meio de cobra Sabe? Chega assim, ninguém percebe ele chegando Quando ele vê, tá ele ali, uou, apareceu E aí, teve uma parte que eu falei Puta que bosta, porra Boruto Porra Boruto Porque quando eles veem aquela carpa, é... carpa eterna, alguma coisa assim Ah não, vamos comer a carpa, vocês querem, vocês querem E ele pergunta pra Chouchou se ela quer ir Pra Chouchou Velho, você vai perguntar pra gordinha que adora comer Se ela quer ir comer um negócio que é muito bom Porra Boruto, aí você perguntou a pergunta que eu não precisava perguntar, né, velho Outra parte que foi muito legal desse episódio Foi a Sakura conversando com a Sarada, né? Contando de que a Sakura no passado agia com o Naruto Do mesmo modo que a Sarada age com o Boruto hoje E foi muito legal isso, né? Tipo, a frase da Sarada Ah, e você falava isso mesmo pro Naruto? E a Sakura, ah, pra mim ele é só Naruto E eu acho muito engraçado isso, cara Tipo, porque as vezes tem coisas que você fala Nossa, ele é o fodão da vida Mas pra alguma pessoa é igual, por exemplo, o Jiraya O Jiraya, ah, é o Jiraya O fodão Mas pro Sarutobi lá, ele vai ser sempre o Jiraya Sabe? É igual o Hiruzen mesmo Ah, é o terceiro, oh, que fodão Mas pro primeiro e pro segundo Hokage, ele vai ser só o Hiruzen Então eu acho muito legal isso Porque tipo, o Naruto, mesmo ele sendo o Hokage As novas pessoas vendo ele como o fodão, o Hokage, o maioral Pra as pessoas que conheceram o Naruto quando era pequeno Ele vai continuar sendo aquele Naruto O mesmo Naruto de sempre Que cativou muitas pessoas Que mudou o destino de muitas pessoas Do Garak, por exemplo Então ele vai continuar sendo aquele Não interessa que ele é o Hokage As pessoas vão continuar vendo ele com o mesmo carinho Que viam quando era o Naruto Então eu acho isso muito, muito legal Teve outra coisa que eu até anotei Eu tô com o meu celular aqui Já que eu não tenho um teleprompter Meu celular de meu guia aqui Postei foto no Instagram lá Se você viu o meu Instagram Esse é o setup que eu tô gravando No celularzinho aqui do lado Enfim A frase que esse episódio acho que passou Porque assim, todo episódio ele tenta ensinar alguma coisa Se você assistiu os últimos episódios Você vê que eles tentaram ensinar alguma coisa E eu anotei a frase aqui Eu não preciso ler Porque é uma frase que basicamente Já foi falada em várias outras coisas Nem sempre você pode resolver as coisas sozinho Às vezes você precisa da ajuda das outras pessoas E é o caso desse episódio Quando o Boruto tentou capturar a carpa eterna lá sozinho A linha estourou Ele não conseguiu capturar Por quê? Porque ele não tinha capacidade Porém depois Quando ele foi tentar sozinho mais uma vez E a Sarah e a Sumire foram lá com ele E elas começaram a ajudar Toda a união das outras pessoas Conseguiram fazer com que as pessoas Conseguissem capturar E eu me perdi Porque essa porra dessa moto Me tirou a concentração Cara, que ódio Vocês não tem ideia De como é gravar com essas motos Passando aqui Dá um ódio no coração Que vocês não fazem ideia Que ódio, cara Enfim Vamos deixar o ódio de lado E botar uma mensagem positiva Deste episódio Que é Conte com os seus amigos E cara Teve uma coisa que eu anotei aqui no celular Que eu achei muito legal Que a Sarah Mesmo ela ficando zoando o Boruto Ela tira a sarro do Boruto Ela enche o saco do Boruto Ah, Baka Boruto Que não sei o que lá Ela ainda se preocupa com ele Sabe? Ela não deixou ele ir sozinho Ela ficou preocupada com ele O tempo inteiro Ela conversando com ele Preocupada Ela mostra uma preocupação Que eu acho muito interessante Vindo da parte dela E a parte final O que eu mais gostei Na parte final Teve a briga deles Contra a Carpa Briga assim Eles tentando usar todos os poderes Para capturar a Carpa Isso foi legal Mais legal ainda Aquela trilha sonora Estilo Tokusates de fundo Eu achei muito da hora Assumirei usando o poder do Noe Sabe? Tipo Ah, meu Olha agora Essa linha aí É inquebrável Eu achei muito da hora Ela usando o poder do Noe Para fazer o bem Até ela falando Olha, meu pai criou esse poder Para a destruição da vila Mas eu vou usar ela para o bem Vou usar esse poder para o bem A gente já sabe Que Enfim Capítulo 18 de Boruto A gente fala disso Cara Quando a Sarada Vê que a Sumirei utilizou esse poder E a Sarada fala Ah, é Eu também tenho uma coisa Para mostrar para vocês Eu jurava Que a Sarada ia usar Naquele momento Ela ia revelar o Sharingama Eu falei Não, não foi agora Não foi Mas enfim Foi um episódio interessante Foi um episódio bonitinho Esse episódio que trata Da relação de amizade Tipo Ah, depois que acabar O nosso colegial A gente vai manter as amizades Ali na vida assim Na vida real Dificilmente Uma ou duas pessoas Mas com todo mundo É muito difícil Mas Foi bem interessante ver Que o Boruto está tendo Começando a ter evolução Sabe Ele está começando a caminhar Para uma evolução Que a gente vai ver No mangá Talvez depois da parte do filme Vai ser uma evolução muito boa Porém Teve uma parte No final deste episódio Se você não assistiu Depois dos créditos Você não viu O que aconteceu com o Toneri O Tsutsuki Toneri Que está lá Tentando segurar as rachaduras E não consegue segurar as rachaduras E será que agora Finalmente Será a parte dos O Tsutsukis No anime O que será que eles vão manter Em relação ao filme E o que será que eles vão mudar Em relação ao filme Enfim Só a gente aguardar Os próximos episódios Para ver E a minha língua enrolou Porque eu acabei de tomar suco E quando você toma suco E grava Se você não tomar um copo d'água Antes a língua fica enrolando Mas é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like Compartilha aí Se você é novo Seja muito bem-vindo Se inscreve no canal E eu vou deixar aqui do lado Mais vídeos para você Continuar assistindo Eu fui Vou tomar um copo d'água Porque eu não tenho mais Uns quatro vídeos para gravar hoje Eu não vou conseguir gravar Com essa boca desse jeito aqui não É isso Fui